Olá, o Opinião está no ar e o nosso convidado de hoje é o presidente da Câmara de Mariana, Ronaldo Bento. Fique ligado, nós já estamos no ar. Muito boa noite você de casa que nos acompanha pelo canal 15 em Ouro Preto, pelo canal 20 em Mariana. Muito boa noite também para você do Facebook, estamos ao vivo em nossa página TV Top Cultura, Top Cultura no Facebook, você acompanhando de qualquer lugar do planeta. E hoje o nosso convidado é o presidente da Câmara, da Primeira Câmara de Minas Gerais, nossa Câmara de Mariana, Ronaldo Bento. Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, a Câmara Municipal de Mariana tem a honra e agradecimento por estar aqui mais uma vez levando as informações da nossa gestão frente ao Legislativo do município de Mariana. E você de casa participa conosco, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica para o Ronaldo Bento, a gente vai responder no terceiro bloco. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp da TV Top Cultura, o número é 988794985. Você do Facebook também pode mandar ali direto nos comentários ou via mensagem direct. No terceiro bloco a gente traz a sua participação e o Ronaldo vai respondê-la. Ronaldo, a gente começa falando do calor que está hoje em Mariana, que é a CPI das obras. Como é que está você, como presidente da Casa, está acompanhando os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Bem, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela foi instaurada há pouco mais de 90 dias, onde já tivemos aí um pedido de lação de prazo, que já foi, de fato, autorizado pelo presidente e também a nossa edilidade, é onde instauraram uma CPI através de cinco assinaturas de cinco vereadores, um terço da Câmara Municipal, onde está em largos passos, onde nós já tivemos aí mais de 50 testemunhas já realizaram os seus depoimentos. e a equipe que compõe o Corpo Técnico, deixo aqui um abraço ao nosso vereador Pedrinho Salete, que é o presidente da CPI, o nosso relator José Salles e o nosso vice-presidente vereador Marcelo Macedo, onde tem conduzido com muita responsabilidade e imparcialidade todo o processo onde se dá o desdobramento, se houve ou não, em legalidade nos contratos por hora que estão sendo averiguados por essa CPI. Outro assunto também em pauta, em Mariana, é a volta às aulas, já está determinada a volta às aulas na cidade em setembro, a gente sabe que exige os dois lados, a pressão pelo retorno e também a cautela daqueles que ainda acham que não é o momento de voltar às aulas. O senhor, como presidente da Câmara, até propôs que fosse feita uma audiência pública sobre o tema. Como que o Legislativo está tratando esse retorno das aulas semipresenciais, Mariana? A primeira coisa, a gente tem que perceber as matrizes de responsabilidade. Onde a Câmara Municipal, através do Comitê Gestor, onde tem também participantes da Câmara Municipal e também a nossa Comissão de Saúde, nossa Comissão de Educação, que estão ali atentos, ou seja, ao decreto que foi aposto pelo prefeito interino, vereador Juliano Vasconcelo, onde, na minha humilde concepção, eu acharia que nós deveríamos ter tido um debate mais focado, ou seja, aos interesses no âmbito geral, não só da escola pública, mas também como na escola privada, confito a dar, ou seja, a participação de todos e buscarmos um caminho. Então, por isso, eu propus, em uma reunião ordinária da Câmara, que pudéssemos fazer uma audiência pública para esse debate, para essa discussão. Até mesmo porque, se nós formos analisarmos as nossas escolas no município de Mariana, hoje, com essa retomada das aulas, a maioria das escolas, vamos colocar 70%, ainda não estão em condições de receber os nossos alunos. partindo também do presuposto da nossa equipe de docente, nós temos que entender que a nossa equipe ainda não está totalmente imunizada com as duas vacinas. Então, na minha humilde concepção, eu acredito que foi algo proposto de forma hercúlea, que não deu condição, conforme o mesmo secretário de saúde, assim mencionou nas lives que estão sendo, ou seja, ao mesmo estar participando, que mesmo o plano que nós temos hoje, o plano que nós temos de desenvolvimento, é difícil cumprir esse plano para que, de fato, pudéssemos aí estar atentando nessa retomada das aulas, conforme, de forma abrupta, que está sendo posto neste momento. O julho legislativo, então, não seria favorável a esse retorno? Eu digo, não vou dizer o legislativo, porque o legislativo tem mais 14 vereadores que assim o compreendem. Eu quero dizer, o vereador Ronaldo Bento e presidente da casa, eu particularmente, acho que a forma de retomada das aulas, no momento que nós estamos vivendo, eu acho um tanto quanto uma decisão que foi tomada de forma precipitada. Como eu posso dizer, nós vamos retomar as aulas da escola pública atendendo praticamente duas escolas. As demais não vão retomar, porque não tem condições operacionais para assim voltar. E o nosso calendário regular, quando ele fala estartar o início das aulas, ele vem de forma isonômica, de forma geral. Então, está sendo agora retomado de forma escalonada duas escolas, sendo que nós temos que voltar no geral, mas com número de proposta que seria de 100 ou 150 alunos, ou 10 ou 15%, algo dessa condição. E o que nós temos que preservar, não só os alunos, mas com os professores. Então, na minha humilde concepção, eu acho que os professores têm que ficar de lado, porque eles ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Então, na minha humilde concepção, eu acho que a forma que está sendo posta, estão atropelando o processo e principalmente com uma nova variante da Delta que está chegando e nós não sabemos que fim e de que forma nós vamos receptar mais essa variante que chega à nossa cidade. E vejamos ainda, como dito de passagem, que Mariana já tem o primeiro caso que está enclausulado e está sendo tratado da forma que tem que ser para que não propague isso para a nossa sociedade marianense. Ok, vereador, a gente vai para um rápido intervalo, é um tempo de tomar uma água, de rever as nossas conversas, nossa pauta. Daqui a pouquinho a gente volta, Ronaldo Bento, presidente da Câmara de Mariana, aqui no Opinião.